Olha, abre o jogo pra mim, olha pra aquela lente, que é a lente da verdade, e me diz uma coisa. Qual é a cantora brasileira que você tá mais próxima dela? Tem alguém ou você não está próxima de ninguém? Você tá atrás de você mesma. Puxa, eu acho que talvez tem um pouquinho de várias pessoas juntas. Energia da Elba, que é lindíssima, da Margarete, né? Duas pessoas fortíssimas no palco. Então, não sei, um jeito doce e forte, assim, da Bethânia. Quer dizer, é difícil falar, viu? Porque eu sou super fã delas, e tirar um pouquinho delas pra mim é um elogio pra mim mesma. Então, mas eu acho que a gente acaba assimilando algumas coisas. Apesar do meu aprendizado ter sido próprio, acho que a minha busca, o que eu faço hoje em palco, é diferente do que todas elas fizeram, cada uma. com a força numa área maior, uma na interpretação, outras no movimento, cada uma se identificando com um tipo de música. E eu vim buscando o meu caminho. Com certeza. Vamos ver como é que você faz o seu trabalho no palco? Vamos botar um pouquinho pra palco, por favor. Solte a franga, entrega pra Deus. Solta a franga e bota a porta pro céu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Porque com a tua fé, eu vou me dando a fé pela cidade bonita. O toque do cachê e a força de dizer ninguém me explica. Ela é bonita. 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 A cor dessa cidade sou eu, o bruto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade sou eu, o bruto dessa cidade é meu. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais, eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã, não gosto de um grito, mas nem o tempo do final, eu sou o primeiro que cante seu lugar, não pode haver. O verdadeiro amor, você vai onde eu vou, o verdadeiro amor, você vai onde eu vou, a cor dessa cidade sou eu, o bruto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade sou eu, O bruto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade é meu.